Música Meu nome é Beto e eu vim pra ganhar esse jogo Quem é? Eu acho que é o netinho Quantas patas tem dois cachorros? Oito, né? O bisavô é o que do nosso pai? Vó Quanto é 25% de 100 reais? 25% Quantas vezes Bruna Marquezine e Neymar já se separaram? Quatro O que Gretchen e Sula Miranda são? Cantoras Eu, tu, eles, nós, vós, eles são que tipo de pronomes? Paz Qual nome é dado à pele das pessoas? Paz Rosto Qual região do Brasil tem o maior número de estados? Oi, eu sou a Jéssica de Canoas e vim pra ganhar Quem é? Paz, não tenho a mínima ideia Pelé Mussum Quantas patas tem dois cachorros? Quatro Duas Quantas patas? Oito O bisavô é o que do nosso pai? Vô Quanto é 25% de 100 reais? 75 50 35 25% de 100 reais Não, não me ajuda 25 Quantas vezes Bruna Marquezine e Neymar já se separaram? Quatro O que Gretchen e Sula Miranda são? Gretchen e Sula Miranda são? Nada Eu, tu, eles, nós, vós, eles são que tipo de pronomes? Pessoais, não? Qual nome é dado à pele das pessoas? É dado à pele das pessoas Meu nome é Elisandro, eu sou de Porto Alegre E eu sou o Paulo de Alvorada E a gente veio pra ganhar Quem é? É o Tiaguinho? Quantas patas tem dois cachorros? Quatro Tem oito O bisavô é o que do nosso pai? Vô Quanto é 25% de 100 reais? 40 Quantas vezes Bruna Marquezine e Neymar já se separaram? Oito O que Gretchen e Sula Miranda são? Mãe e filha Não, irmãs Eu, tu, eles, nós, vós, eles são que tipo de pronomes? Ah, é o verbo de ouvir, não é? Qual nome é dado à pele das pessoas? Etnia Etnia Qual região do Brasil tem o maior número de estados? São Paulo Sul? Norte Cuiabá é a capital de qual estado? Pato Grosso? Não Eu sou Jaqueline Eu sou Alessandra E nós vamos ganhar esse quiz Quem é? Quem é? É o Tiaguinho Quantas patas tem dois cachorros? Oito O bisavô é o quê do nosso pai? É vô Quanto é 25% de 100 reais? 25 Quantas vezes Bruna Marquezine e Neymar já se separaram? O que Gretchen e Sula Miranda são? É, sou irmã Eu, tu, eles, nós, vós, eles são que tipo de pronomes? Pessoais Qual nome é dado à pele das pessoas? Qual nome é dado? É derme? Não Epiderme? Sei lá Qual região do Brasil tem o maior número de estados? Região Nordeste? Cuiabá é a capital de qual estado? Cuiabá é a capital de qual estado? Não sei Não sabemos Esquecemos Não sabemos Hum, e aí, hein? Será que eles acertaram? Você aí de casa, será que acertou? Vamos conferir os resultados? Confere aí Tchau